Esta é uma demonstração de segurança de dispositivos de detecção de ameaças baseado em CPU e remediação de ataques de cryptojacking, aproveitando o Microsoft Defender para ponto de extremidade, habilitado com a tecnologia Intel Thread Detection, parte do Intel Hardware Shield disponível na plataforma Intel VPro. Nos últimos anos, criptomoedas como o Monero aumentaram de valor, fazendo com que os invasores mudassem seu foco para o cryptojacking, resultando em um aumento de 53% nos ataques. Este malware usa o poder e os recursos do computador para procurar criptomoedas resultando em uma desaceleração do PC do usuário ou um trojã também pode ser implantado para uma carga de ataque mais mal intencionada. Como as manchetes de notícias mostram, os invasores evoluíram com sucesso para escapar das defesas anti-malware típicas, com técnicas como camuflagem em uma máquina virtual, ofuscação binária ou cargas úteis somente em memória. Para ilustrar os diferentes vetores de ataque, primeiro mostramos o cenário 1, em que um usuário desavisado baixa um malware de criptomineração disfarçado de ferramenta de utilitário de varredura do sistema. No cenário 2, mostramos um ataque mais avançado lançado em uma máquina virtual, onde as defesas anti-malware típicas têm menos visibilidade. A CPU Intel fornece visibilidade total da pilha de execução e monitora a telemetria proveniente dos aplicativos e das máquinas virtuais em tempo real de execução. A tecnologia de detecção de ameaças da Intel aplica aprendizado de máquina à telemetria da CPU e detecta impressões digitais de execução de código de malware, independentemente das técnicas de ofuscação. A inferência de aprendizado de máquina e outras cargas de trabalho de segurança com alto desempenho podem ser transferidas para a GPU integrada, permitindo monitoramento contínuo com sobrecarga de CPU insignificante. Depois de filtrar os falsos positivos, a tecnologia de detecção de ameaças da Intel sinaliza o ataque ao Microsoft Defender para ponto de extremidade, que pode aplicar várias contramedidas de correção, incluindo eliminar o processo de malware. Todo o ciclo de eliminação acontece em segundos, evitando impactos na máquina do usuário, preservando a experiência do usuário. Agora, vamos ver a demonstração funcional. A máquina do usuário está com o Microsoft Defender para ponto de extremidade habilitado. O usuário baixa um scanner de utilitário e seleciona Executar o arquivo. Um malware de criptomineração é iniciado representado pela caixa de diálogo preta, que seria executada oculta no fundo. Conforme o malware de criptomineração rouba recursos de computação para minerar criptomoedas, vemos a máquina do usuário acelerando o uso da CPU. No canto inferior direito, também vemos que o Microsoft Defender bloqueou o ataque depois de obter o sinal do Intel Thread Detection proveniente da CPU. Se olharmos para o histórico de proteção do Microsoft Defender, veremos os metadados de ataque associados, como ID de processo eliminado e hash de arquivo. No cenário 2, ilustramos o cenário de ataques avançado, em que o malware se esconde em uma máquina virtual para escapar das defesas anti-malware, que tem menos visibilidades quando implantado fora da VM. Aqui, novamente, o usuário lançou o utilitário de varredura, que inicia a máquina virtual e inicia a execução do malware, conforme mostrado pela caixa de diálogo preta. Isso normalmente protegeria o malware das defesas do sistema operacional do host, implantado fora da VM, e consumiria ciclos de CPU. Com a visibilidade total da pilha de execução fornecida pela detecção de ameaças baseadas na CPU, o Microsoft Defender detecta e elimina o ataque, evitando que ele se espalhe pela rede ou parque de máquinas. Saiba mais sobre detecção de ameaças baseada em CPU, soluções Intel e Microsoft. Democracia é um uso muito seco de ameaças baseada em CPU. Com a visibilidade artificial, condicionado e indicado por apareça Pneivo de AKA pai. A SIMURADUか, reconheça em 2.5 00 a 1,5 00 a 1,5 00 a 1,7 00 a 1,000 a 1h00.